Olá, estamos começando aqui pela TV Legislativa, mais um programa TVL Comunidade. Obrigado você que está aí nos acompanhando pelo canal da Câmara de Vereadores, pela TV, canais 16 da NET e 19 da BTV e também pela internet no www.camarablu.sc.gov.br. Hoje no TVL Comunidade nós vamos falar sobre as consequências dos acidentes de trânsito. Muito se fala das mortes que acontecem, mas tem muita gente que se machuca, fica vítima, vai ser internada, acaba sofrendo uma série de consequências por causa dos acidentes. E nós convidamos para falar sobre esse assunto o Dr. Ferracin, que é o Dr. Rodrigo Ferracin de Souza, médico ortopedista e também especialista em traumatologia. Dr. Ferracin, obrigado pela sua participação aqui no Comunidade, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, boa tarde pessoal de casa. Bom, acidente de trânsito é um assunto que interessa muita gente porque a maioria das pessoas está no trânsito, seja de carro, a pé de bicicleta, de moto, né doutor? Todo mundo está andando por aí, né? É, e como está andando, né? A gente tem aumentado o número de veículos, tem aumentado a velocidade dos veículos, né? E me parece que ultimamente tem diminuído a paciência do pessoal, né? E essa diminuição de paciência reflete em que, doutor? Reflete no aumento do número de acidentes, né? De trânsito, né Rodrigo? A gente sabe que hoje com o ritmo de vida que o pessoal tem, o horário está apertado para todo mundo, né? E a pressa é inimiga da perfeição. Então a gente acaba submetendo as situações de risco que numa outra situação a gente não se submeteria, né? E realmente o nosso ritmo de vida faz com que aumente os acidentes de trânsito. E alguns outros fatores que a gente sabe aí, Rodrigo, que são fatores predisponentes para acidentes de trânsito, tipo alta velocidade, né? E infelizmente nós temos que chegar no ponto onde todo mundo chega quando vai falar de acidente de trânsito hoje em dia, que é a associação de álcool com acidente de trânsito, né? Doutor, e tem muita gente que se machuca em acidente de trânsito, muitas vítimas que procuram o senhor no seu consultório, os médicos especializados nesta área de cuidar de pessoas traumatizadas por causa de acidentes? Olha, é cada vez maior. Antigamente a gente falava que os traumas eram acidentes, né? Então antigamente a gente usava muito esse termo, acidente de trânsito. Hoje a gente sabe que trauma é uma doença, uma epidemia, né? Tem aumentado os seus índices no mundo todo, né? E o Brasil não deixa de ser diferente. Diferente de alguns lugares do mundo, o Brasil ainda tem uma característica de optar pelo transporte terrestre como sendo o seu principal transporte, né? Principalmente dentro dos centros urbanos, né? E nós temos mais um agravante de usar muita motocicleta. Se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, nas ruas dos Estados Unidos, você não vê alguns serviços que são essenciais para a população hoje, como os entregadores e tal, você não vê acontecer isso com motocicleta. Você vê que eles usam vans ou carros pequenos para fazer esse tipo de serviço. Que é um serviço que precisa ter agilidade, velocidade, né, doutor? E no Brasil hoje tem aumentado muito esse tipo de serviço e o uso da motocicleta, ele se tornou indispensável para a vida de nós todos. Mas o motociclista, infelizmente, eu acho que é a ponta mais frágil dessa corda aí, é o que estoura antes, né? Então, os acidentes de moto hoje são os acidentes mais frequentes e, com certeza, os acidentes mais graves. Muitos motociclistas procuram o consultório do senhor, vítimas, famílias também, a procura de ajuda, doutor? Muitos motociclistas, tanto nos consultórios quanto nos prontos-socorros, a gente nota um aumento evidente da incidência dos acidentes nos finais de semana. Então, nos finais de semana, tem até um colega que fala na cidade que o final de semana é prejudicial à saúde, e realmente é verdade, né? Seja pelo aumento do uso recreativo desses veículos, né? Ou pelo, realmente, o abuso do álcool que está associado ao aumento de acidentes de trânsito. Agora, doutor, a pessoa que está em cima da moto, junto com o passageiro, com a sua esposa ou com o seu filho, enfim, ele sabe que a moto é um veículo que, se ele cair, ele vai se machucar, né? Isso é evidente, está na cara que quem bate de moto se machuca, né, doutor? Não faz muito sentido você usar um veículo que precisa, essencialmente, do equilíbrio, né? Estando sob efeito de uma substância que tira, basicamente, a primeira coisa que o álcool tira é o equilíbrio, né? Então, ele vai atuar num centro do cérebro que chama cerebelo, e ele vai fazer uma ataxia, ou seja, o paciente vai perder a coordenação motor afina, né? Então, existe um trabalho americano, por exemplo, que diz que a ingestão de duas latas de cerveja, vocês veem que é uma quantidade quase que ínfima de cerveja, ela diminui o tempo de resposta do motorista no trânsito de 0,5 segundos para 2 segundos, né? Então, ela aumenta esse tempo de resposta em quase quadruplico no tempo de resposta do motorista. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Às vezes, nós aí, nas atividades recreativas, no final de semana, a gente se pega aí, ah, vou tomar uma, duas latinhas, imagina, duas latinhas não dá nada, nem aparece no bafômetro, né? Que hoje também não é uma realidade, né, Rodrigo? Mas, enfim, existem trabalhos mostrando que duas latinhas de cerveja já influência, já quadruplica o tempo de resposta do motorista numa situação de acidente, né? Então, é muito importante frisar, realmente, associação com álcool, direção ao álcool e pelotagem, no caso da motocicleta, né? É algo extremamente perigoso, né? E inocivo à saúde. Dados do Ministério da Saúde, doutor, apontam que quase 180 mil pessoas, né, ano passado, foram hospitalizadas, né, por causa de acidentes. É um número extremamente alto, né? Extremamente alto. Outro dado do Denatran fala nas rodovias federais de Santa Catarina, no ano passado, em algo em torno de 20 mil acidentes com vítima, né? Então, é muita coisa. Você vê 20 mil acidentes só no estado de Santa Catarina com vítima, nas rodovias federais. Não é uma estatística municipal e nem estadual. Só na BR-101, na BR-470, né, em outras federais aí do estado. Em torno de 20 mil acidentes com vítima. Então, seja essa vítima fatal ou vítima politraumatizada, né? A característica do paciente politraumatizado, Rodrigo, é um paciente acidentado de carro ou de moto, até um paciente com muita fratura, com muita lesão. Essa lesão pode acontecer, no caso dos motociclistas, é mais frequente acontecer na cabeça também, né? Então, é um paciente que tem traumatismo cranioencefálico, tem traumatismo abdominal, às vezes com lesão de víscera abdominal, né, lesão de fígado, de rim, de baço. E, sem dúvida, o esqueleto realmente talvez seja a parte mais acometida, né? E a área que o senhor cuida da ortopodia, que é o esqueleto, os ossos, no caso, doutor. Então, muita fratura de fêmur, muita fratura de pelve, são fraturas muito graves, com potencial. A gente pensa assim, ah, eu quebrei a perna, eu não posso morrer disso, né? E, pelo contrário, às vezes o paciente, o leigo, ele não se dá conta de que uma fratura de fêmur mata, sim, uma fratura de tíbia pode matar. Existem várias complicações que podem dividir uma fratura dessa. E, até mesmo o fato de você quebrar, quando você quebra um osso longo desse, você tem um sangramento, né? Uma fratura de fêmur fechada, sem exposição, ela sangra mais ou menos 1.200 ml de sangue. Então, se o sujeito lá quebrou seus dois fêmuros, ele perdeu 2.400 ml de sangue pra dentro da coxa. Isso sem ser fratura exposta, doutor? Sem ser fratura exposta. E é metade do volume de sangue da pessoa. Então, essas fraturas são sempre fraturas muito graves, porque o paciente nunca vem com uma só. Sabe, o paciente geralmente vem com várias fraturas e, realmente, é uma correria no pronto-socorro. É um aumento de custo violento pro sistema de saúde e demanda pessoal, demanda tempo. Então, é um problema de saúde pública. São bilhões, né? Gastos aí todo ano pelo sistema único de saúde, pelo país, enfim. São bilhões e a tendência é só aumentar, né, Rodrigo? A gente volta a dizer que é um país que, infelizmente, calcou toda a sua estrutura de transporte no transporte rodoviário. Então, a gente praticamente não tem quase que nenhuma alternativa de transporte urbano hoje em dia, né, a não ser rodoviário. As grandes cidades ainda, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, eles têm metrô, etc., né? Mas, cidades menores, parece que o problema só aumenta porque aumenta o emplacamento de carros. Pra você ter uma ideia, eu antes de vir pra cá, eu revisei um pouco a incidência de emplacamento. Em Blumenau, ano passado, foram emplacadas, hoje, tem rodando em Blumenau, emplacadas em torno de 35 mil motocicletas. Nós estamos, o quê? Estamos falando aí de 400 mil habitantes, né, Blumenau? Sim, pouco menos, é 350 a gente colocar, né? Então, se for em 350 mil habitantes, a gente tem, mais de 10% da população tem uma moto à disposição. Então, é muita coisa, é muita coisa mesmo. Agora, ô doutor, a principal preocupação dos médicos, dos especialistas aí que cuidam de pacientes, vítimas de acidentes de trânsito, é em relação à moto, essa é a principal preocupação hoje em dia, né? Na verdade, o nosso foco, Rodrigo, é sempre prevenir o acidente, né? Seja ele de motocicleta, seja ele de carro, a gente fala de moto, e às vezes o motociclista fica bravo com a gente, né? Fala assim, poxa, doutor, estão pegando no pé de quem anda de moto, né? E tem muito motociclista que é consciente, né, Rodrigo? Assim como tem muita gente que anda de carro que não tem consciência nenhuma, né? Então, quando a gente fala em prevenção de acidentes de trânsito, eu acho que tudo isso passa, em primeiro lugar, pela educação no trânsito, né? Para você ver aqui, 34% a 35% das multas hoje aplicadas no trânsito de Blumenau, isso é uma estatística de Blumenau, 34% a 35% são por excesso de velocidade, né? Então, seja de carro, seja de moto, o excesso de velocidade talvez seja um dos maiores vilões aí, né? E se a gente associar isso com álcool, então a coisa fica absurda. Um terço praticamente, e por falta de educação, né, doutor? Se a velocidade, a placa existe, né? Pois é. Mas parece que, infelizmente, Rodrigo, o ser humano funciona de uma maneira que ele tem que ter o castigo, a opunição para... A gente lembra do tempo que Blumenau tinha os pardais aí e tal, que estavam funcionando, enfim, o trânsito, parece que andava um pouco mais devagar, né? Temos uns anos aí, sem pardais na cidade aí, que realmente parece que aumentou a velocidade de veículos no centro de Blumenau. Não é raro você, no final de semana, você ver um carro ali na 7 de setembro passando aí, é mais de 60 por hora, que eu acho que é o limite da via ali, né? Então, realmente, é um problema de saúde pública. Bom, doutor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para conversar mais aqui com o doutor Ferracin, que é médico, ortopedista, especialista também em traumatologia, estamos falando sobre acidentes de trânsito, as consequências, né? As pessoas que se machucam aí no trânsito, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os traumas, né? Quais são as principais lesões, né? As vítimas que estão aí em casa, né? Não podem mais trabalhar porque sofreram acidentes também, já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um problema de saúde pública, que é o trânsito, os acidentes que acontecem aqui na nossa cidade também. Intervalo, TVL Comunidade volta daqui a pouquinho. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri De volta aqui com o TVL Comunidade pela sua TV Legislativa de Blumenau, canais 16 e 19 da NET e BTV, também pela internet no camarablu.sc.gov.br. Na internet você também pode ver o programa a hora que você quiser. Se você já perdeu a primeira parte, o primeiro bloco, pode entrar depois no site da Câmara e ver em qualquer momento também o programa de forma completa. Então fique à vontade para interagir e mandar o seu e-mail também, tvlcomunidade.sc.gov.br. Hoje nós estamos falando sobre as consequências aí por causa dos acidentes de trânsito, né? O doutor Ferracin, que é médico, ortopedista e também especialista em traumatologia, professor da FURB também desta disciplina, é o nosso convidado. E o senhor é aqui de Blumenau mesmo, doutor? Dá aula na FURB há quanto tempo já? Eu dou aula na FURB já tem 3 para 4 anos, da disciplina de ortopedia e traumatologia. E eu, na verdade, adotei Blumenau. Eu sou de Londrina, mas do Paraná é. Mas já estou em Blumenau já tem uns 15 anos. Bastante tempo já. Bastante tempo. Já se considera um Blumenauense. É, cidadão Blumenauense de coração. Cidadão Blumenauense. Então tá bom. Bom, e na FURB, há interesse dos acadêmicos nesta área de ortopedia, doutor? Como é que o senhor vê hoje? Bastante. Eu acho que o interesse tem se renovado sempre. É uma área que é muito dinâmica, né? E sobra trabalho. Na verdade, eu costumo dizer para os alunos que têm grandes áreas da medicina que não vai faltar trabalho nunca, né? Que são os pediatras, que hoje em dia a gente tem falta de pediatra, né? Os obstetras e ginecologistas, porque criança não para de nascer, né? E os ortopedistas, porque realmente a gente tem aumentado muito o número de traumatismo e tal. Então, um ortopedista hoje em dia tem uma área de trabalho, um campo aí, de trabalho, realmente um campo importante de trabalho. A gente falava aqui sobre a principal doença, o principal problema na área da ortopedia é a dor nas costas aí. Para quem está nos acompanhando em casa aí, todo mundo já teve uma dorzinha nas costas, né, doutor? Para quem, para quem, eu acho que a principal causa de consulta no pronto-socorro é a dor nas costas, né? E depende do foco, né? Tem o jogador de futebol de final de semana, quem machuca o joelho, machuca o tornozelo. Tipo, uma segunda-feira depois de um final de semana, a maioria é doleiro. Segunda-feira depois do feriadão, por exemplo, é jogador de futebol de final de semana. E a especialidade do senhor é joelho também? Eu faço o pé, tornozelo e joelho. Faço o mebro inferior. E no futebol isso é... Muito frequente. São as áreas mais sofridas, assim, né? É muito frequente, né? Principalmente as entorces de joelho, as lesões de tendão de Aquiles, no pé e tal. Então, bem relacionados aos esportes aí. Esporte de final de semana, futebol, vôlei, futebol de praia, né? Quem machuca no futebolzinho no final de semana, dá pra ir no outro dia, no médico, procurar uma ortopedia, se é tranquilo? Ou já procurar o pronto-socorro, por exemplo? Não, eu acho que se você tiver uma lesão, que seja uma lesão com pouco inchaço, não esteja doendo muito e tal, você pode esperar pro outro dia, assim, sem medo ou nenhum. O problema é só as fraturas, né? Quebrou, aí já é mais complicado. E quando quebra, a maioria é por causa de acidente de trânsito, doutor? Hoje em dia, com certeza. Eles são a maior causa aí de traumatismo no pronto-socorro, com certeza, são os acidentes de trânsito. Qual é a fratura mais comum hoje de acidente de trânsito no tempo? Eu não vou chutar, eu vou te dar uma estatística bem precisa. A fratura mais comum, com certeza, é a fratura de fêmur, tá? Fêmur é o... Fêmur é o osso longo da coxa. Principal aqui da coxa. É o maior osso da coxa ali e ele é o mais acometido hoje nos acidentes de trânsito, até pela natureza da lesão, que geralmente é um acidente de motociclista. Ele, o apelido dele é fratura do guidão. Então, o motociclista, quando bate, é arremessado pra fora da moto e ele vai bater a coxa no guidão e vai quebrar o fêmur, né? Então, essa é a fratura mais comum num acidente de trânsito. Eu fico imaginando aqui, doutor, o motociclista passando do lado do carro e aí, quando o carro pega de lado, prensa a perna, eu fico imaginando as consequências disso pra uma pessoa, já que não tem um para-choque num carro, por exemplo. É a pessoa o para-choque, na verdade. É o para-choque, é a pessoa, né? E é terrível. Quem já não... Quem... Acho que todo mundo que está assistindo a gente já viu um acidente de trânsito, né? E já presenciou, já parou numa cena de acidente de trânsito, inclusive, teve, de repente, que prestaram socorro pra um paciente desse, né? E é até interessante a gente falar, viu, Rodrigo? Como é que a gente presta o socorro num acidente de trânsito, né? Quando vê que a pessoa está ali gemendo de dor, chorando... Passou do lado, está ali a pessoa ali, né? Ou dentro do carro, ou ali no chão, ali com a moto do lado e tal. Como é que eu vou prestar socorro, né? Então, a primeira coisa é não mexer no paciente. Por incrível que pareça, você ajuda mais não mexendo no paciente do que você lá tentando arrumar a perninha que está torta, etc, etc. No máximo, o que você pode fazer é colocar um suporte ali, principalmente um suporte no pescoço do paciente ali, estabilizar de alguma maneira esse pescoço, com um travesseirinho ou, enfim, uma caixa, qualquer coisa que tem no teu carro, um livro ali, não vai levantar a cabeça do paciente, não mexa o pescoço, você só estabiliza na posição que está, né? Porque evitar movimentar é evitar mais lesão, né? A gente sabe que uma das fraturas mais graves de um acidente de trânsito seria o trauma da coluna, um trauma raquimendular, né? Que é o que deixa o paciente, então, paraplégico ou tetraplégico no acidente, né? Que fica inválido muitas vezes, né, doutor? Isso, e a cadeira de roda, etc. Então, a principal coisa para não aumentar mais a lesão, a lesão vai acontecer na hora do acidente, tá, Rodrigo? Então, geralmente não é nenhum cuidado que você toma ali na hora que vai evitar da lesão ter acontecido. Ela acontece no momento do trauma, etc. Mas o que não vai deixar aumentar a lesão é você ter um cuidado apropriado com o paciente, mobilização em maca rígida, colocar aquele colar cervical que os bombeiros colocam e deixam até no transporte, até na hora do hospital, etc. E para o leigo que está assistindo o acidente, o fundamental é você não mexer no paciente. Então, a gente sempre comenta que a melhor ajuda que você pode dar para um acidentado é ligar para o 192. Então, você liga para o 192, bem calmo, acalma as pessoas do acidente que estão ali na tua volta, tranquiliza o pessoal, liga para o 192 e fala assim, olha, estou aqui com um acidentado na rua tal, característica tal, me parece que tem, se você conseguir ter esse discernimento, me parece que tem uma vítima mais grave ali, outra vítima mais grave aqui, etc. Tem duas vítimas que parecem potencialmente estão mais graves, a outra está tranquila, está sentadinha, está conversando, etc. Então, assim você ajuda na cena do acidente. O 192, SAMU? SAMU ou o 193, o bombeiro, né? Então, você vai ligar para um número de emergência aí e é esse o entendimento que você tem que prestar. Tem uma história que pode até servir de exemplo, até você pode comentar, doutor, que é a história daquele ciclista que perdeu o braço lá em São Paulo, na Avenida Paulista, que pessoas chegaram depois do acidente, ele estava sem o braço, tinha perdido o braço literalmente, e ele não tinha percebido, né? E aí ele estava tranquilo até o momento, não tinha nem sentido falta do braço, e aí uma pessoa chegou, depois uma testemunha, né? A gente tinha chegado ao socorro e ele disse, meu, está sem braço. Ele ouviu, olhou para o lado, viu que estava sem braço e aí entrou em pânico. As pessoas não atrapalharem também o atendimento depois, né? Não atrapalharem, na verdade é isso aí. O paciente politraumatizado, realmente ele tem que... Uma das coisas que eu até... Existe uma associação americana de cirurgiões, ela criou uma série de normativas, que se chama de ATLS, né? E PHTLS, que chama-se Pre-Hospital Trauma Life Support. Ou seja, atendimento à vida no trauma antes de chegar no hospital, tá? Que quem faz isso no Blumenau aqui são os bombeiros, né? Então, uma das prerrogativas do PHTLS é você realmente tranquilizar as vítimas do acidente, né? E não criar mais pânico, né? Então, tentar isolar a cena do acidente para deixar aquilo calmo e não tentar aumentar os danos que podem ter acontecido já na hora do acidente de trânsito. Doutor Ferracin, qual que é a gravidade de cada tipo de lesão? Que o senhor estava comentando aqui sobre fraturas, né? Explicar um pouquinho mais para a gente sobre a gravidade e que consequências que a pessoa vai ter depois de ser atendida no hospital, enfim, como é que funciona o tratamento de cada lesão, também a gravidade delas, doutor? Bom, a gente, infelizmente, eu dou um exemplo que é um exemplo que talvez até não seja um exemplo muito feliz, mas é um exemplo que todo mundo tem contato com isso. É mais ou menos como se fosse um carro batido, tá, Rodrigo? Então, aquele membro nunca vai ser o mesmo, nunca vai ser igual ao que era antes, né? Então, uma fratura de fêmur, por exemplo, vai gerar alguma sequela, pode gerar um encurtamentozinho do membro, pode gerar uma impotência funcional do joelho. As fraturas articulares, por exemplo, fratura de joelho, fratura de tornozelo, podem gerar uma perda de movimento dessa articulação, né? Inclusive, podem gerar uma amputação do membro. Muitas vezes, o tratamento de uma perna esmagada, por exemplo, é uma amputação, né? E, então, não é infrequente o paciente perder o membro acometido. Então, realmente, é uma coisa custosa, danosa para o paciente, né? E que vai gerar uma sequela que é o resto da vida. Então, o acidente de trânsito, ele tem essa característica. As sequelas são permanentes, sejam elas funcionais, né? Ou estéticas, por exemplo. Existem vários tipos de cicatrizes que podem acontecer com o acidente, né? Inclusive, no rosto, tronco, membros, enfim. Onde você teve uma lesão, você pode deixar uma marca, uma cicatriz. E quando o problema é só estético, ainda é um problema que o paciente, de repente, com tratamento, apoio psicológico, cirurgia plástica, pode contornar. E quando o problema funcional, já é mais complicado, né? É muito, não é infrequente, né? A gente ter paciente sequelado, tem um ambulatório de ortopedia lá, que eu até brinco, às vezes, e falo assim, olha, todo mundo devia passar, no curso do DETRAN, o paciente devia passar dois dias no ambulatório de ortopedia para dar uma olhada, né? Que realmente é paciente com déficit de função de cotovelo, de braço, de perna, etc. Pacientes que deixam de trabalhar, então, causam prejuízo social, seja para o nosso INSS, seja para a família, porque vai reduzir o ganho daquela família, né? Então, é uma coisa que é definitiva, é um membro que vai deixar de colaborar com o sustento da família, etc. Então, realmente, são lesões importantes em todos os aspectos, em todas as esferas. O senhor deve ver muita coisa, né, doutor? Bastante. Muitos traumas, né, certamente, né? Bastante. A família também deve sofrer, o paciente em si, né? A gente tem paciente que, por exemplo, para fechar cicatrizes, né? Eu lembro de uma história de uma paciente, que a gente não vai citar o nome, mas eu tenho uma paciente que, eu, nela, eu fiz 15 cirurgias, né? Em decorrência de um atropelamento, eu fiz 15 cirurgias na perna. E ela tem uma perna, está feliz, graças a Deus, ela está feliz da vida. Anda com a perna 15, de 15 a 20 centímetros mais curta que a outra, fez uma hórnia, fez uma compensação lá. Mas ela tem uma cabeça muito boa, então a gente sabe que ela vai andar com essa perna aí mais curta, etc. Mas, coitado, ela passou por 15 cirurgias. 15 cirurgias, isso é um número muito elevado, considerado a medicina, doutor? Nossa senhora, passou por... Teve infecção, teve que fazer plástica na perna, teve que cobrir com pele, porque a ferida não tinha cobertura, etc, etc. Então, são consequências de um acidente de trânsito. Doutor, aquele impacto para o motorista agora, o condutor do carro, né? Quando ele bate, né? Que ele vai, mexe na coluna, enfim, dá aquela batida. Isso causa muitos traumas, isso é preocupante também? Existem fraturas, que são fraturas causadas pelo trauma de desaceleração, que a gente chama, né? Que são fraturas da coluna vertebral, né? Esse problema diminuiu bastante com os carros mais novos, né? Então, a partir agora, se não me engano, de 2014, né? Sim, que exige uma série de equipamentos. A ver com o airbag e ABS, eu acho que é fundamental. O airbag, realmente, ele salva vidas, né? Seja pela desaceleração, evita o impacto de desaceleração maior e evita as lesões, que são lesões, traumatismos encefálicos, a gente chama, que são as lesões da cabeça, né? Então, o airbag, os airbags frontais, né? Na verdade, os nossos carros aí, quando muito tem airbag frontal, né? Os carros importados, eles já vêm com airbag frontal, airbag de cortina, airbag laterais. Mas isso faz parte do conceito de cockpit, né? Protege o sujeito ali dentro do carro da batida e funciona muito bem, sim. Acho que é recomendado. A melhor proteção ainda é a conscientização, né, doutor? Conscientização, com certeza. Andar devagar, né? Para finalizar, doutor Ferracinho, qual que é o seu recado? Eu sou como ortopedista, médico que cuida de diversos pacientes aí, vítimas de acidentes de trânsito, de traumas, né? Qual que é a orientação, recado final aqui para o nosso telespectador, já que vem chegando mais um final de ano, muita gente vai pegar a estrada, vai sair de férias, né, doutor? Bom, vamos tentar não ser repetitivo, sendo repetitivo, né? Então, primeira coisa, se beber, não dirije, parece uma bobagem, mas é uma realidade, viu, gente? Tentar andar devagar, tentar ter paciência, tentar programar um pouquinho a viagem, né? Pô, vai pegar a estrada, revise seu carro, saia com antecedência, evite afobamentos de última hora. Eu acho que é isso, acho que é ter paciência. Acho que paciência é a chave para o sucesso de qualquer viagem. Seja paciente para não ser paciente do doutor Ferracin, né? É isso mesmo. Doutor, muito obrigado pela sua participação e um abraço para o senhor, então. Eu que agradeço, um abraço para você, Rodrigo, um abraço para o público todo aí. Tá bom, Rodrigo Ferracin de Souza, médico ortopedista, especialista também em traumatologia, veio falar sobre as consequências dos acidentes de trânsito. Um abraço para você que está aí na TVL e continue acompanhando a nossa programação. TVL Comunidade volta a qualquer momento numa nova edição. Um abraço, até lá então. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho